Galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? O Lázaro, ó, se foi. Ou o ministro, como é que chama lá, é... O direito dos manutenção... Chora mais, direito dos manutenção... Chora mais! CPF do Lázaro, ó... Tenho que rir, sabe por quê? Porque essa é a resposta que nós brasileiros, a família brasileira, tava esperando a polícia, embora tenha demorado muito, né? Você acha mesmo que o Lázaro ia sair de lá, de onde tava, algemadinho, bonitinho, igual aquele vagabundo lá que tentou, né, fazer isso aqui no Bolsonaro? O Lázaro, não. Essa é a resposta que nós brasileiros, da família brasileira, tava esperando desse bandido aí, vagabundo. Beleza, eu vou ficando por aqui. Se foi só um videozinho rápido, pelo menos eu não gravei nenhum áudio com nenhuma foto por cima, é ou não é? Um abraço do Léo, Insane Sagaz, valeu, falou e até mais!